Estou convencido, senhora presidente, que se Celso Furtado é o pai do conceito de desenvolvimento, Marina Silva é a sacerdotisa do desenvolvimento sustentável. Mas justiça seja feita. Já em 1974, em seu também clássico O Mito do Desenvolvimento, Celso Furtado nos alertava sobre os impactos do processo econômico no meio ambiente. Tema que à época era completamente alheio à ciência da economia. Furtado considerava que o PIB representava a vaca sagrada dos economistas. Pôs ser um conceito ambíguo, amálgama considerável de definições mais ou menos arbitrárias, entre as quais a exclusão no cálculo do produto, dos impactos ou custos ambientais. E questionava, olha lá, por que ignorar na medição do PIB o custo para a coletividade da destruição dos recursos naturais não renováveis e o dos solos e florestas dificilmente renováveis? Por que ignorar a poluição das águas e a destruição total dos peixes nos rios em que as usinas despejam seus resíduos? Celso Furtado sustentava que o modelo econômico em expansão destrói e degrada em larga escala o meio ambiente, além de criar a ilusão de que crescendo a economia tem-se desenvolvimento. A noção atual de desenvolvimento sustentável representa, em certa medida, uma vindicação do pensamento de Celso Furtado. Não é qualquer crescimento que leva ao desenvolvimento. O crescimento econômico que deve ser perseguido é aquele sustentável, ou seja, possível, durável, realizável.